Olá pessoal, eu sou Priscila, é um novo vídeo de hoje, estou aqui com mais um vídeo de volta GTA V, né? Ah Priscila, eu não gosto do Pokémon, tá doida? Não! Então, eu falei pra vocês que ia sair, não falei? Então, tá aí cara, o mod do Pokémon Go no GTA V! Vamos apertar então aqui F5 Ó, já carregou cara! Ó, tivemos uma corrompia de caçador de Pokémon E galera, esse mod é incrível Um dos melhores que já saiu aí pro GTA V Com certeza, tá tocando uma música, velho Ei, ei, pokémon! Eu não sei como é que joga direito, cara, mas vamos testar aqui A gente tem uma bola, eu acho que é pra jogar nele, né? Ei, ei, velho! Ó, que música é essa, Genivaldo? Pera aí, era do meu PC, cara, não era do jogo não Então, vocês não vão ouvir, eu vou tirar da edição Ó, então ali vocês estão vendo, tem as Pokébolas Tem, cara, aqui ó, Pokestops pra gente pegar as coisinhas, né? Vamos ver aqui como é essa Pokestops logo, cara Isso não tá com os hacks ligados? Desliga, cara! Deixa eu fazer aqui E tem nível, tem muita coisa, muita informação que eu vou passar aqui pra vocês E eu tô querendo fazer uma série desse mod E dificilmente eu faço série de mod aqui no canal, né? Mas eu tô querendo fazer O que vocês acham? Comentem aí pra eu ter uma ideia E vamos chegar aqui Cara, será que é jogar sua Pokébola? Pegar o Pokémon? Eu não sei, cara Eu não sei os comandos ainda direito Eu tô testando aqui com vocês Vamos então pegar aqui a Pokébola E jogar naquele Pokémon ali Pra ver se é assim que a gente não captura ele, né? Porque eu não sei, né? A gente testa É assim mesmo! Capturamos! Tem inventário e tudo mais Eu vou tentar ver aqui onde é o botão Pra ver o inventário Vamos chegar aqui Como é que faz? Pra pegar É R, galera O inventário, ó Ali tem os Pokémons que a gente pode evoluir Sim, a gente pode evoluir Pokémon Tem tudo E tem um Pokémon que a gente tem ali também, ó Agora eu quero ver como é que eu passo Pra... Ah, é aqui, na setinha, ó Ó o Pokémonzinho A gente pode colocar ele Pra ser tipo um segurança da gente Ele vai proteger a gente Tá? E aí embaixo tá aparecendo o canal do autor Que eu vou deixar tudo aqui na descrição, obviamente É, todas as informações dele, tá? E aí a gente tem bastante coisa, galera Pra fazer, mano Olha isso Tem muita coisa, cara Vamos procurar por aí Pokémon, né? Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer No Pokémon é procurar Pokémon Não me diga Deixa eu ativar o mapa aqui Agora sim Aí aqui fica marcado os Pokestops Por aí Pelo GTA Pra você sair por aí Pegando Pokébola E coisas... Coisas Vamos pegar a moto do Franklin Vamos roubar aqui, Trevor Pra gente sair procurando Pokémon Já apareceu outro aqui Ai, desce Pega outro Pokémon Eu vou pegar outro Pokémon Vamos jogar aqui A Pokébola E o Pokémon Pegamos Cadê ele? Ó Tá ali, cara Vamos pegar bastante hoje, hein? Se vocês quiserem, como eu falei Eu tô afim de fazer série E esse modo Toda vez que eu... Ai! Ó o Pokémon aqui Vem atacar não, né, amigo? Eu só tenho um amiguinho Vem cá, amigo Peguei também Tô pegando tudo, cara Até Pokémon Não, cara Só Pokémon mesmo Vamos embora aqui Vamos indo Vamos ver se a gente encontra mais Pokémons por aqui Deixa eu ver Não tem ninguém por aqui Vamos descendo Deixa eu colocar de dia também, né, cara? Que acho que fica melhor Sei lá Deixa eu mudar aqui Pronto Agora tá elegante Vamos embora, Trevor Com essa roupinha de Pokémon E como eu falei pra vocês É quando tu... Como eu tava falando, né? Tu entra no jogo Aparece aquela tela ali Quando o modo encarrega E ele sempre vai salvar Quando eu sair aqui do GTA V Por isso que eu quero fazer série Vai ficar salvo todo o meu progresso Né? Todos os Pokémons que eu tenho Os que eu evoluir Tudo Fica tudo salvo aí É... No save No save, né? Então Vamos... Ó, tá salvando, tá vendo? Auto save Vamos ver se eu encontro Mais coisa por aqui Na verdade Eu tô com pouca pokébola, né? Ah, um Pikachu! Mano, mataram o Pikachu! É o Pikachu, não Ah, mano Fui enganada Fui trollada Eu pensei que era um Pikachu Vem cá, Pokémon Ah, tô sem pokébola Agora lascou É muita deselegância isso, cara Eu vou voltar na casa do Franklin Né não? Deixa eu ver aqui no mapa Se tem algum local marcado, galera Não, não tem A gente vai descobrindo mesmo Mandando, né? Porque é assim que as coisas acontecem Ah, cara Perdi um pokémon Quanta deselegância A gente precisa achar outra Pokéstop, né? Mas eu vou aqui Que é pertinho Mas eu acho que ele vai desaparecer Olha aqui o encontro Olha aqui o encontro Pikachu! Ô, Pikachu! É... É... Não fui eu que buguei não, tá? É porque é a primeira versão ainda, galera Então tá assim, né? Ah, mano Na moral Eu tô sem pokébola Me ajuda, cara Eu preciso encontrar outra pokéstop Porque aquela ali Tu só pode ir de 5 em 5 minutos Eu esqueci disso Que eu li Tem... Eu vou deixar a matéria aqui na descrição De um site Fez bem detalhado Falando sobre o mod E até... É... Eu tenho que encontrar outra pokéstop, cara Ó, outro pokémon aqui Meu Deus Mas outro... Meu Deus É briga de pokémon Tá até um zumbi ali Vou capturar ele também Eu preciso encontrar outras pokéstops, cara Porque é de 5 em 5 minutos Que tu pode revisitar Ela novamente Então... Eu não vou esperar 5 minutos aqui, né? Eu vou procurar outra... Pokéstop Agora eu preciso encontrar Porque eu tô sem pokémon Tô sem pokémon não, né? Eu tô com 2 Eu tô sem pokébola Pra pegar mais Que nesse episódio Eu quero pegar o máximo de pokémons possíveis, né? Porque eu preciso de muito pokémon Pra fazer as coisas, né? Eu preciso de um pokéstop Será que aqui no centro de Los Santos Deve ter, cara? Não é possível que não tenha Ali é 1, é não Não é possível que não tenha Aqui tem que ter, mano Tem que ter um pokéstop Por favor, aparece no mapa Aparece Aê! Encontrei 1 Encontrei! Aqui é um pokéstop E tem... Ali é um assalto Que a gente pode fazer, né? Vamos pegar aqui E galera A maior... É... Como eu posso dizer? É mais centralizado Tu acha... Peguei 3 pokébolas Tu acha mais pokéstops e pokémons Em Los Santos mesmo, tá? Lá no deserto Na área do Trevor, por exemplo Tu encontra Mas é bem poucas Esse aí não, né, cara? A gente tem ele Eu queria pegar pokémons diferentes assim Sabe? Pior que tem Cara, eu vou pegar outro Pikachu, mano É Pikachu Sabe? É... É Pikachu, né? A gente consegue, né? Vem, amigo Eu escolho você Esse aqui a gente tem ainda não Eu tenho esse no Pokémon GO Vem cá, cara Vem cá, amiguinho Vem cá Eu tô dando uns cortezinhos aí, galera Porque... Ah, não! Eu perdi ele! Que que é isso? Você vai vir, cara Ele queria me atacar Vocês viram, né? Eu sou level 2 Obrigado, jogo Eu tô crescendo na vida Ele ficou um pouco revoltado Mas ele veio, né? Porque ele não conseguiu Então... A gente já tem um Tem dois daquele ali Dois Pikachu Olha, mano Vamos pegar mais, cara Eu quero pegar uns diferentes Um é elegante aí Vamos sair procurando Ó, galera Eu vou até mostrar pra vocês aqui agora Então o sistema de combate Se liga Vamos... É... Abrir aqui o inventário E vamos vir aqui Eita, eu tenho... Nossa Eu tenho que andar ainda 8 Dois quilômetros Socorro Vamos pegar aqui Sei lá Deixa eu ver Pikachu, né? Porque... Clássico, né? Vamos pegar ele Porque ele é o clássico, cara F7 Ó, ele é... Agora é meu amiguinho Ele vai me seguir F8 Pra ele voltar pro inventário, né? Não, eu joguei ele fora Não, cara Amigo É, ele tá me seguindo Ó, eu vou bater nesse Pokémon Obviamente A gente vai ter que bater, né? Porque vocês tão ligados Que isso aqui é os carinha, né? Vocês tão ligados nisso, né? Ó, ele vai bater Em mim, ó Ó, Pikachu Socorre aqui, mano Ó, ó Se liga Ó, Pikachu Ó, Pikachu Vai, cara Bate nele Ó, mano Que que é isso? Os caras brigando Vai, cara Bate nele ali, Pikachu Vai, Pikachu Dá uma cacete nele Isso Matou Eita, moleque Tão os caras brigando Vai, Pikachu Não morre não, mano Faz alguma coisa aí Aí, dois carinhas Que que é isso, cara? Esses Pikachu De hoje em dia, né? E aí, amiguinho? Ai, cara Será que eu tenho que usar Outra Pokébola Pra pegar ele? Ah, não F8 Vamos ver Não, cara Aqui é F8 não Tem que ser com o inventário aberto F8 Aê, voltou pra mim Que aqui é o outro modo Que é o mesmo comando Tem esse sistema aí também De combate, né? E Obviamente Dá pra vocês perceberem ali Que não é, tipo Né? Que aqui é adaptado A realidade A física A mecânica Do GTA V Que seria aí Duas pessoas Dos NPC brigando Deu pra vocês perceberem isso, né? E eu acho que são Oito Não, cara Eu não vou te ajudar, não Te vira aí Então eu acho que são Oito Ou é dez Eu vou deixar aqui na descrição Quantos pokémons exatamente são Nessa primeira versão E provavelmente Se tiver um grande apoio Né? Da comunidade E aí O autor vai desenvolver melhor Esse modo aqui Eu achei a ideia dele incrível, cara A forma que ele colocou aqui Não, cara Eu quero ir lá pro deserto Perto da água Pra ver se eu encontro Mais algum pokémon diferente E Tu tem um sistema ali também De incubadora De colocar os pokémons novinhos De fazer evolução Enfim Tem tudo isso aí também Aqui no mod E o sistema todo ali Tu pegar das pokestops Tu pegar as pokébolas Pegar os pokémons Fazer tudo aí Igual o Pokémon GO, né? Tanto é que a gente tá andando aqui, ó Ainda falta quanto tempo? Ó, a gente andou um ponto pouco Falta pouquinho tempo, né? Pra completar os quilômetros Isso aqui a gente tem Isso aqui a gente já tem, não tem? Tem, cara Todos os dois Eu não quero pegar os mesmos Eu queria pegar uns diferentes Deixa eu ver se eu encontro, galera Eu quero encontrar todos nesse vídeo Deixa eu procurar aqui Olha Olha Me chama Ainda bem que eu tenho pokébola Vamos jogar Pokébola Eu escolho você Vem cá, cara Vem cá, amiguinho Ah, não Ele ficou irritado Não, volta Ah, não Ah, não Eu só tenho mais um Não, não Não foge, não Vem cá, Pokémon Não foge, não, cara Ele tá correndo de mim Ah, meu Deus do céu Ô, ô, mano Volta Não foge, não Vai, cara Tem outra Ah, mano Não tenho pokébola suficiente Ai, que raiva Tem uma Pokéstop ali Vem cá, cara Não Eu tô com medo de jogar E gastar a única que eu tenho Eu tenho que pegar ele Eu tenho que pegar ele Ah, velho Volta aqui Volta aqui, velho Eu sou tua amiguinha Ah, não, mano Me lasquei Isso é uma perreida Molesta Mais uma Pokéstop Eu encontrei aqui, galera E já tô com 18 Pokébola, cara Eu saí andando, né Por Los Santos Procurando Pokémon Encontrei esses Pokéstop Peguei E vim parar aqui Procurando algum diferente E acreditem Eu não encontrei Nenhum diferente Dos que a gente já tem, né Pra tentar mostrar pra vocês Eu não encontrei, cara Tô procurando, mano Procurando Esse modo também é legal Pra fazer live, né Eu ver se eu faço Alguma live desse modo Pra gente ir jogando E conversando e tal E trocando Informações Sobre Pokémons Na vida E... Cara, eu queria os Pokémons Só tinha esse... Eu queria mostrar pra vocês Os diferentes, cara Os outros que tem Só que não tô conseguindo, né Tô andando, cara Outra Pokéstop aqui Vamos pegar as coisas Vamos pegar as coisas tudo Cadê? Aqui, cara Vamos pegar mais Porque quando aparecer Eu quero pegar todo mundo Vamos pegar aqui A gente já tá com 21 Pokébola Isso é bom A gente tá na metade... Não, né? Próximo da metade Do level 2 E... E nada, cara De Pokémon diferente E elegante E... Enfim Vou cerrar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado O mod E todas as informações do autor Inclusive o canal dele Se inscrevam lá no canal dele Pra dar aquele apoio a ele E vamos torcer Pra que ele continue aí Com o projeto Que ele melhore cada vez mais Um mod que já dá bom, né Que fique melhor ainda Além dos diferentes Nós já tem E... É isso, galera Se gostou do vídeo Não esquece de deixar aquela avaliação Deixar aquele comentário aí Que vocês acharam Que vocês querem ver aqui Que eu vou procurar Diga o Pokémon Que vocês querem ver Se tiver aqui Eu trago pra vocês um vídeo Eu vou procurar E eu trago Capturo E trago pra vocês Outra Pokéstop Meu Deus do céu Eu tô... Tô feliz Tem bastante Pokéstop, cara Não tá tão difícil assim não É só andar pela cidade Tu encontra facinho Eu peguei Peguei Tem que descer da moto Vamos pegar aqui Ó, 24 Vamos subir Ganhei 50 de XP Tá bom Obrigado E é isso Tem que andar mais por aí Tem umas travadinhas Deselegantes, né Não sei, cara Eu acho que quando aparecem Os Pokémons, ó Aí dá uma travadinha, né É o script Mas, enfim É isso aí Espero que vocês tenham curtido Deixa aquele like Obviamente não dá pra mostrar tudo Eu mostrei o máximo aqui possível Pra vocês E provavelmente eu vou trazer mais vídeos sim Do Pokémon GO aqui No GTA V E é isso Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Amém.